Uma mesa recheada de recebidos pra mostrar pra vocês, começando por esse maravilhoso da Estabilo, que eu não vejo a hora de ter um escritório pra montar ele bem lindo com todas essas canetas, eu lembro que era meu sonho de consumo na época da escola. Eu tinha duas canetas da Estabilo e me achava já. Olha isso aqui agora. Apenas ganhei um estojo completo. Tá bom pra vocês? Ó que lindo. Eles fizeram em parceria com a GoCase. Temos também uma caixinha que veio super linda, mas ontem eu já tinha aberto, não aguentei. E aí acabei não conseguindo mostrar como realmente veio pra vocês. Mas olha isso aqui, esse capricho. E aí vieram umas basiquinhas da marca Cora. Que tecido maravilhoso. Ela tá amassada aqui assim porque eu já abri, tá gente? Ó, golinha V do jeitinho que eu amo. Eu amei. Esse recebido aqui, ó, eu vou mostrar só depois pra vocês, tá? Vou deixar vocês curiosas. Mas eu tô assim, surtando com o que eu recebi. Mostro depois. Recebemos três pijaminhas iguais. Eu, minha mãe e a minha irmã. Imaginem se a gente não amou, né? E ainda veio um aromatizador. Que é muito cheiroso. É um perfume de ambiente. Esse Baroque que tá aqui não é recebido não. Comprei. Mas é bom. Já queria aproveitar e indicar pra vocês. Pra imunidade, ele é maravilhoso. Você toma um de manhã. Eu comprei esse aqui novo que é pra testar. Geralmente eu tomo esse de laranja, ó. E aí, também na minha escala. É bom que dá um up assim no dia, sabe? Mas eu acho que não tem por aqui pra vender. Mas tirem print que ele é mara. Pra sempre com biquínis incríveis. Olha esse aqui, gente. Vermelhão, do jeito que eu amo. Se eu soubesse, tinha levado na viagem. Aliás, se eu tivesse recebido antes, né? Mas juro. Olha isso aqui, ó. Que vem no pescoço. Sem razão. Ó, e o bumbum é do jeitinho que eu gosto. Que ele é franzidinho assim. Deixa o bumbum lindo. Essa caixa maravilhosa que eu recebi da Chart. Eu quero mostrar no corpo. Que eu acho que fica lindo. Quando eu colocar e usar. Que não vai demorar muito. Porque tá um friozinho tão gostoso. Pra usar esses moletons maravilhosos. Eu mostro melhor pra vocês. Mas entrando no Insta e no site. Já dá pra vocês terem ideia. Olha esse pijama. Do tanto de coisa linda. Ai, tô ansiosa pra usar, gente. Olha. Olha isso aqui. Como eu amo. The skins. I love the gift. I love the jacket. I love the t-shirt. I can't wait to wear them. And thank you so much. The skins. Eu tinha me mandado uma vez. Uma jaqueta que eu tenho até hoje. Impecável. Toda vez que eu ouço. Vocês me perguntam muito qual é. Olha essa daqui nova que eu recebi. Que coisa mais linda. Olha ela aberta aqui, ó. Com zíperes. Toda estruturada. João, meu amor. Que saudade que eu tô de você. Olhem só. Recebi um monte de coisa da Braé. Tudo muito cheiroso dessa marca. Conheci através do João. Muito, muito, muito obrigada. Por fim, até os doguinhos receberam um presente. Deixa eu ver o que eles ganharam. O que eles ganharam. Filho, vem ver. Vem, tô. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Olhei o Yuchaco. Que coisinha mais gostosa. Olha, filho. Olha o que você ganhou. É tudo de louco. Ai, caramba, quase caiu. Olha, filho. Fiquei mais emocionada que você. Que coisinha gostosa. É um patê pra você. Veio até a vasilhinha. Espera que faltou mostrar o melhor. De todos os recebidos. Que é o da Lipstick Imports. Eu fiz umas encomendas com elas. E assim, o site é de passar mal de tanta coisa incrível. Elas têm as melhores marcas. As mais exclusivas, assim. Marcas do mundo inteiro. E elas entregam aqui no Brasil. Olha essa máscara que eu tava louca atrás. Só encontrei no site delas. Comprei duas máscaras. E makes. Vou mostrar pra vocês. Até o filtro pra mostrar melhor pra vocês os produtos. Alguns são novidade. Por exemplo, esse daqui da Huda Beauty. Que eu não conhecia. Na verdade, nunca testei. Ele é um fixador de maquiagem Extra Hold. Então, deve ser maravilhoso. Esse cream, eu tinha o outro. Que é um pouquinho mais oleoso que esse. Esse daqui, pelo que eu entendi, ele é ótimo pra pele oleosa. Então, eu comprei a cor light. Não testei ainda. Quero testar. Depois eu conto pra vocês. Mas a cobertura é surreal. Eu tinha comprado no começo do ano. Junto com uns produtinhos do Patrick. E esse daqui meu já tinha acabado. Olha que mar. Ele é um iluminador. Ele é em... Ai, Jesus. Em aerosol. Em spray. E aí, vou passar na minha mão pra vocês verem. Olhem o glow. Sério, é muito lindo. Dá pra usar no corpo, dá pra usar no rosto. É aquele... Daquela marca. Que tem aquele leque bonitão. Que uma vez eu postei pra vocês que eu comprei também. É no Insta que vocês vão dar uma olhada nos produtos. Gostei muito de todos os produtos do Patrick. Também novidade. Eu comprei esse serum da Charlotte. Outra marca que eu amo de paixão. Cristal Elixir. Esse aqui, ó. E aí, sabe o que eu vou fazer? Eu já gravei muito story, né? Quero fazer... Calma. Essas duas máscaras. Aí, eu quero testar com vocês. Qualquer coisa eu faço isso hoje à noite. Só pra não ficar muita coisa, tá? Mas sério. Deem um Google aí no que elas fazem. Como elas funcionam. São surreais. De incríveis. Gente, tô total no fuso de lá ainda. Hoje eu acordei cinco da manhã. Acordei já pilhada. Aí, aproveitei e fui tomar café na casa da minha avó, né? Comecei a organizar umas coisas do meu guarda-roupa já fazendo uma linda assim. Em tudo que vai ficar. Em tudo que vai sair. Realmente assim, mudando as energias. Que eu acordei desse jeito. Querendo fazer tudo, né? E fui parar só agora pra almoçar. Fiz mala. Fiz um monte de coisa hoje. E que loucura, né? Porque eu não tenho muito costume de acordar cedo. Porque eu não gosto mesmo. Então, geralmente eu marco meus compromissos pra tarde. Eu não sei que eu tenha que acordar realmente cedo. Eu geralmente acordo ali num horário que, tipo, eu tô descansada. E eu vou dormir um pouco tarde. Então, vamos fazer essa conta. Só pra não falar que eu acordo dez e meia, onze da manhã. Pra variar, a pisciana que falou, falou e não falou nada. Que queria dizer de fato. Enfim. Não lembro se eu já falei que eu acabei de almoçar. Enfim. Bom, hora do almoço. Vocês sabem que eu sempre gosto de deixar tudo que eu geralmente tomo durante o meu dia. Já certinho, que é pra eu não esquecer. Cápsula da TPM. Tudo. Tudo que eu preciso tomar, eu divido entre o almoço e o jantar. Porque eu gosto de tomar nas refeições. O que que eu faço? Antes de almoçar, eu já deixo minhas cápsulas aqui. Durante o almoço, eu tomo elas. E o meu colágeno, eu deixo pra quando eu terminar de comer. Esse aqui, ó, é um colágeno que eu tomo pra prevenção. Maravilhoso porque ele tem ácido hialurônico também. Colocou um scoopzinho desse na água. Aí eu mexo. O sabor dele é de limão. Já tá prontinho pro consumo. Além do ácido hialurônico, ele também tem vitaminas e minerais. Ele ajuda na pele, na elasticidade da pele. Que eu falei de prevenção. Ele ajuda também na questão da firmeza, em prevenir linhas de expressões. Enfim, colágeno é vida pra nós mulheres. Quem quiser experimentar esse colágeno da Renova Bee, eu vou deixar o link e o cupom de desconto pra vocês, tá? Eu falei de tomar no almoço, mas ele pode ser tomado em qualquer hora do dia. Vai do horário de escolha de vocês. E outra coisa que eu queria frisar também é do gosto. Que geralmente sou bem chata pra coisas com pó, confesso. Eu acabo não tomando por conta do gosto. E esse aqui eu gostei bastante. Só queria dizer que essa é a combinação, Brasil. É disso aqui que eu tô falando. É disso aqui que eu tô falando. Ai, que delícia! Tá em casa, comer um misto quente, tomar meio desinchar. Meu segundo do dia, inclusive. Eu recebi um carregamento de desinchar. Chegaram mais desinchas novos. Esses aqui estão separados. Porque como vocês sabem, estão rolando várias promoções maravilhosas lá no site, né? Aqui nossa gambiarra. Pra gravar hoje e desinchar. Porque não satisfeito, eu tinha que falar aqui nos stories. E vou falar também do Reels pra vocês. Gravei um vídeo muito legal. Eu e o Debs, que tá aqui comigo. Tava dançando. Tirou? Vocês vão ver no vídeo daqui a pouco. Ah, desculpa. Uma mordidinha. Um golinho. Já tá quase acabando aqui, ó. E pra ficar melhor ainda, a promoção que eu falei pra vocês é essa aqui, ó. Vocês comprando. Qualquer caixinha, pode ser qualquer uma dessas três aqui, com 60 sachês. Vocês ganham um kit viagem desinchar. Que foi o que eu levei agora na minha viagem. É ótimo. É muito prático. Vocês sabem que desinchar é vida. Eu tomava o Noite de Noite pra me ajudar a dormir tranquila, relaxada. E o Dia, pra dar um gás. Pra me ajudar também na retenção. Ele é maravilhoso, sério. Desinchar é muito completo. Como vocês sabem, todos os ingredientes são naturais. Eu sempre falo muito bem dele. Porque assim, desde que desinchar entrou na minha vida, mudou completamente a minha rotina do dia a dia. E tô muito feliz agora que eu tenho cupom de desconto pra disponibilizar pra vocês. Tô deixando aí na tela. Tô deixando o site também. E já aproveitem essa promoção maravilhosa que tá rolando aí, viu? Não queria falar nada, mas eu não comi só um misto, não. Eu comi dois. E hoje de manhã eu não comi um pãozinho só. Eu comi quatro. Você vê que o lanche ficou bom quando a gente suja até o rosto. Comi. Depois eu corro atrás do prejuízo. Sei lá quanto tempo faz que eu não treino. É isso, entendeu? Sabe o que eu tava pensando? Tava falando aqui pra Dé. Olha, eu mando uma desculpa. É porque lá, seis horas a mais, eu já estaria jantando. Por isso que eu tô com muita fome. Daqui a pouco vai começar a me dar sono. Ontem era dez da noite e eu tava assim, ó. Outra coisa, eu também tava vendo uns comentários, né? Das pessoas falando. Ai, mas ela nem passou direito a chapinha no cabelo. Ai, que não sei o que é. Gente, deixa eu falar. Aquela outra chapinha que eu indiquei pra vocês, eu faço de qualquer jeito. Olha o brilho que dá. Olha aqui. Eu tô o dia inteiro, dormi, acordei. Se eu pentear meu cabelo, ele ainda vai estar lisão. Com um brilho maravilhoso. E é um terço do preço. Então não vem falar que fui eu que passei errado, não. Que eu fui passando mecha por mecha e fazia o mesmo crack. Nossa, olha o que o Careca mandou. Essa daqui faz um ano. Ai, meu amor. Ai, que saudade. Quando a gente gravava pro canal, o Careca tava mandando umas fotos. Nossa, essa porta é dura, hein. Eu sinto saudade de gravar pro canal, sabia? Sabia, Débis? Não, é sério. Eu sinto, mas é porque daí, tipo... É que é muita rede social hoje em dia. Tipo, o Instagram já consome muito. Aí, as coisas que eu faço por fora de gravação, tudo. É puxado? Eu adorava. Eu adorava também. Será que eu volto com o canal? O que que é? Agora é sério. É porque eu gosto de fazer tudo muito bem feito. E aí, realmente, assim, o que a gente vê hoje no YouTube, os grandes youtubers, justamente eles vivem pra isso. assim, eu acho isso muito legal, muito incrível. Mas é que eu acabei escondendo um outro caminho, né? Até agora eu pensei que... Eu? Ai, gente, sério. Eu sou muito estranha, cara. Eu voltei. Débis, não tô falando nada com nada. Não tô fazendo nada com nada. Não vou parar de gravar story. Outro dia eu volto e bato um papo sério com vocês do canal, porque hoje não tá dando, não. Não tô normal. Eu adorei isso. Deixa eu ver. Qual delas canta a dona de mim? Nossa. Deixa eu ver a cabeça. Eu entendi. Qual dessas não é sigla do Estado brasileiro? Eu não enxergo, mãe. É sério, juro por Deus. Qual mamífero não põe o ovo? É ornitorrinco ou canguru? Canguru é ornitorrinco. Bota. Bota. Quem governou o Egito de 51? Eu não estudei isso, não. Instituição tá boa. Quanto tempo dura uma gravidez de um elefante? Putz, é um tempão. Se eu não me engano. Dois anos. Nossa, dois anos, né? Qual a carta mais forte do jogo de pôquer? Ah, se... Você gostou do pôquer? Eu amo pôquer, eu não gosto de... Truco. Truco, é, truco. Tranco eu amo. Que país não faz fronteira com o Brasil? Chile. Tá vendo, não fui na onda de você? Como que eu escrevi stories? Amada. Não dá pra gravar mais sortieres. Era stories. Não quero mais brincar daquela brincadeira. Porque até eu ler, já acabou. Já teve os quatro stories. Não enxergo. Não dá. Podia ser mais rápido, mas eu gostei da brincadeira. Também de chorar de uma crise de risco. Eu não consigo parar. Mas até que não sai, é estranha. Ai, eu tô passando mal. Eu tô voltando a chorar. Meu nariz entupiu de tanto que ela fez. O meu celular tá falando sozinha. Ela não vai se olhar de novo e vai rir. Maria, você quer ir. Ai, gente, eu preciso dormir. Ela só me falou do pelo do nariz. Eu chorei de rir. Ai, gente, interna, interna, pelo amor de Deus. Não tá normal, não. Tá normal? Arranca o celular da... Respira. Tô as catatas do nariz. Eu simplesmente perdi meu lado da cama. Eu tô numa pontinha de nada. Já era. Pegou até meu travesseiro. Vê se eu posso. Tá dormindo abraçada com o travesseiro. Tchau.